Reportagem da Princesa FM e da Rede TCM conversa com a professora Aldeísa Silva, diretora da 11ª Direc. Direc se esteve envolvida durante esses três últimos dias na programação da sua jornada pedagógica 2024, etapa que antecede o início das atividades letivas. Evidentemente haverá um momento posterior em que cada escola da jurisdição fará a sua própria programação semelhante. Mas a gente queria saber de Aldeísa qual é o balanço que você faz desses três dias, nesse instante que é um plus que se dá no ânimo dos professores, revitaliza-se o ânimo de todos esses professores para o início das atividades letivas. Bom dia. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos os telespectadores da Princesa FM. A jornada dá o tom do ano letivo. Ela abre, ela inaugura o pedagógico do ano letivo. Para a gente isso é fundamental. Esse ano a discussão foi sobre equidade na educação, como tratar, trabalhando, como garantir o direito à educação aos diferentes, de forma igual, não deixar ninguém de fora, ajudar todos a concluírem, chegada e saída dentro da rede. E a gente tem o prazer, teve o prazer de reunir nesses dias um grande elenco, cara, um grande elenco. O pessoal da Secretaria de Educação do Estado deu todo o apoio, esteve presente aqui todos esses três dias da jornada. A abertura da jornada foi com a professora Márcia Gugel, que hoje está compondo a equipe da FAPERN, discutindo sobre a garantia de aprendizagem e o respeito à diversidade, nessa perspectiva de trabalhar e garantir a equidade na escola. A gente sabe que a matrícula já é democratizada, um espaço democrático da escola, o aluno tem acesso através da matrícula, mas só a matrícula não garante sucesso. Sucesso e qualidade na educação básica garantia com o trabalho dos professores. E esse ano a gente teve um diferencial na abertura da jornada. A temática da jornada, tratando com o tema equidade, foi aberta com a participação de gestores, coordenadores, equipe de gestão das escolas, equipe pedagógica e todos os professores da rede no auditório da UER no dia 21. Mas a programação seguiu aqui no auditório da Escola José Corrêa e daqui para a próxima semana, com o encaminhamento de Valéria Murtinho, que é a nossa coordenadora pedagógica, todos os coordenadores pedagógicos das 20 escolas estão planejando, já estão em planejamento e organização de suas jornadas pedagógicas, porque essa é a sequência. A jornada começou, foi lançada no ano passado na Secretaria de Educação, teve essa continuidade na Direc, e a etapa posterior é na escola, porque é lá que acontece o processo de ensino e de aprendizagem. Aqui nós já discutimos sobre educação em tempo integral, educação profissional, avaliação, no quesito avaliação do Estado do Rio Grande do Norte, nós nos saímos muito bem, tivemos um pequeno avanço, pequeno que para a gente é gigantesco, é um avanço decorrente de todo o trabalho que a gente tem feito com as 20 escolas, o trabalho de orientação pedagógica, nós tivemos uma valorização do nosso índice no desempenho acadêmico dos nossos alunos. E outro fator que nos mostrou claramente o compromisso das nossas escolas foi as escolas de ensino médio com o boom de notas altas no Enem, a partir de 600, 640, 660, chegamos a 680 e quase 900, não é, Valéria? Isso, 980, quase mil. Então, nós tivemos alunos quase mil no Enem, nas Neide. E aqui para a gente, ainda trabalhamos a educação, o ensino médio, que é um foco central desse ano na política de valorização do estudante, que vai começar aí o pé de meia. O pé de meia traga o aluno para a escola, mas ajude esse aluno a permanecer na escola, porque esse aluno, muitas vezes, Lúcio, ele deixa a escola por uma questão de sobrevivência, a gente sabe disso. Então, elevar o desempenho acadêmico do aluno nesses cinco anos de trabalho, nesses quatro primeiros anos de trabalho, com o reordenamento da rede, como a gente fez aqui em Açul, o pequeno ou o grande resultado, para a gente, faz toda a diferença. Olha, ser 11ª Direc hoje, com todo o resultado que a gente está tendo, com todo o trabalho que estamos conduzindo, é um motivo de muito orgulho. As escolas já discutiram sobre a educação profissional, a educação em tempo integral, que nós já temos 10 escolas em tempo integral. Na manhã de hoje, dessa sexta-feira, a professora Nasneide esteve aqui conosco, discutimos também sobre o tempo integral nas escolas de ensino fundamental. Nós temos quatro escolas de fundamental em tempo integral, e temos seis de ensino médio em tempo integral. 50% das nossas escolas estão em tempo integral. Então, para a gente, essas escolas precisam trabalhar mais e precisam dar melhores resultados, ainda melhores, para 2024. Essa é a perspectiva. Hoje, na sexta-feira, agora, nós ainda trabalhamos com a educação do campo, nós temos duas turmas do ProJovem Campo, teve o trabalho com a alimentação escolar, porque, na tarde da sexta, o trabalho foi com a Draide Mossoró, que é a diretoria regional de alimentação escolar, que acompanha o nosso trabalho aqui em Iaçu. Nós tivemos um grupo, tivemos, na quinta-feira, a presença da nossa secretária adjunta, Cleonice Keszowski, que esteve aqui conosco, representando a secretária Socorro Batista. Um apoio maravilhoso da parte da Secretaria de Educação do Estado. A gente reuniu o professor, foi fundamental no primeiro momento, segundo dia, terceiro dia, reunindo o gestor, o coordenador pedagógico, todos os dias, porque ele tem que estar em toda discussão, suportes pedagógicos, que são aqueles que compõem a equipe de gestão pedagógica na escola, e ainda os coordenadores administrativos e financeiros, que ainda teve uma parte na sexta-feira, com o fundo estadual, que se refere ao trabalho, à orientação financeira, ao trabalho das escolas. Então, cumpriu a meta. Cumpriu a meta. Trabalho realizado de forma satisfatória. Agora vamos para as escolas, que o ano de 2024, o trabalho vai ser ainda mais intenso. Nós vamos trabalhar para o Enem desde a primeira série. Vamos investir pesado em feiras de ciências, com todas as escolas. Esse ano nós tivemos mais projetos selecionados na FEBRAS, tivemos dois projetos disputando de igual para igual com os projetos de toda a região do Brasil. E a gente precisa fortalecer ainda mais a gestão escolar, e aqui eu já aproveito para agradecer a todos os gestores de escola, a confiança que eles têm na minha pessoa, e na instituição 11ª Direc, em toda a nossa equipe de trabalho. Para a gente o trabalho está só começando.